oi gente tudo bem o Dani foi de novo viajar infelizmente pra mim infelizmente pra ele né porque é bom pra ele ele gosta de viajar pela empresa o Ponguito não gosta né se não olha a cara dele que que foi que você tá fazendo aí hein você já sabe que eu tô saindo né e você não quer que eu saia quando a gente começa a ajeitar as cadeiras ali da sala pra fechar a cozinha e a gente vai lá e pega um biscoitinho dele alguma coisa assim pra deixar pra ele e não dá pra ele já na hora ele já sabe que a gente está saindo de casa que a gente sempre deixa um biscoitinho pra ele né tô indo na minha primeira sessão de acupuntura por causa da adenomiose endometriose e tudo mais vou tentar filmar pra colocar lá no outro canal né no vivendo vamos ver se ela vai deixar se vai dar certo explicar pra ela tudo e depois vou no mercado tô levando minhas sacolinhas já ó o tanto de sacola e depois de noite a gente vai jantar no tio sami ó ó o nome já volta tá bom até depois fica aí brincando até depois tava na acupuntura foi a primeira sessão hoje foi super legal gostei um monte dessa mulher e eu não sei onde eu deixei eu deixei o carro mas olha eu deixei o carro só um pouquinho ah ai acho que aqui que beco que eu to me metendo gente alissa eu não sei se eu to no lugar certo acho que eu vou eu to completamente perdida eu não acho a entrada da garagem porque a hora que eu cheguei claro que eu já tava assim eu vim correndo né e eu não olhei direito onde que eu saí eu achei a garagem a entrada de carro da garagem mas eu não achei ainda o elevador depois eu falo mais com vocês oi gente então essa semana eu to viajando de novo e eu quero mostrar pra vocês o meu quarto porque hoje eu estou na Polonia aqui temos a entrada aqui temos um banheiro oi com um chuveiro bem grande eu espero que a água desse chuveiro seja boa e que saia bastante água aqui um cafezinho coisas pra tomar bagagem tv uma cama grande que parece ser bem confortável e olha só a vista que eu tenho dessa janela aqui é muda um pouquinho a perspectiva né de estar na Suíça estar no Japão agora estar na Polonia a gente está numa cidade eu não sei quão grande é essa cidade mas essa cidade se chama Vult e tem muita muita coisa industrial por aqui inclusive aquele prédio cadê? lá que tem de cor vermelha se não me engano é uma fábrica antiga é um prédio todo de tijolos vermelhos bem bonito agora eu vou sair explorar um pouco tentar ver se eu acho um almoço não sei se tem alguma opção vegana ou não mas vamos descobrir fico aqui até sexta-feira a gente tem alguns workshops coisas pra fazer vamos ver vamos ver o que eu acho tem um shopping aqui do lado eu estou indo pra lá agora e eu vou levar vocês comigo olha que carro, está frio olha que maravilha eu atravessei estava na esquina do hotel atravessando e eu olhei isso aqui, uma cara de ser uma possibilidade, então vamos ver se eu acho almoço para hoje e amanhã. Que maravilha, do lado do hotel, só atravessando a rua e eles tem opções veganas que ficam muito boas. Achei o carro, quer dizer, achei a entrada do estacionamento, era uma cidade que eu nunca fui antes gente, dá um desconto né. E aí agora eu vim aqui no mercado e eu só queria terminar de contar para vocês como que foi lá. Eu estou fazendo agora essa acupuntura porque foi uma sugestão da minha ginecologista né, para tratar endometriose e adenomiose na verdade. Mas é claro que isso também vai ajudar a gente, pode ajudar a gente a engravidar né. E achei super legal a conversa com ela, ela trabalha com ervas também, então ela me deu uma receita para umas gotinhas de uma planta lá, que ela regula os hormônios naturalmente assim né. A produção de hormônios no corpo. E então eu estou bem animada assim, é para eu ir agora uma vez por semana no começo e ver como que vai, como que isso vai né. Se vai mudar alguma coisa no meu ciclo ou não. Eu falei para ela que eu tenho a fase lútea meio curta, então isso também pode ser um problema para a gente né, impedir que a gente engravide. E ela falou que a endometriose pode, que a acupuntura pode ajudar com isso também, aumentar a fase lútea. Então eu estou super feliz, estou feliz que eu tenho a oportunidade de fazer esse tratamento. Feliz que foi uma, que essa minha médica especialista em endometriose que sugeriu essa mulher né, que me mandou para ela. Então, e eu estou feliz também, foi tão legal ouvir de alguém da área de saúde que o que eu estou fazendo na alimentação está super certo. Se você quiser saber mais detalhes assim, realmente detalhes sobre isso, sobre o que que é a endometriose que eu tenho, por que que a gente não consegue engravidar e tudo mais. Você pode ver e também assim, os tratamentos que eu tenho feito né, você pode olhar no nosso outro canal, no meu canal, é Vivendo com Saúde. Então, eu só não vou ficar assim, aqui nos vlogs eu vou mostrar mais assim, continuar mostrando nosso dia a dia, o que que a gente está fazendo para tentar engravidar e tudo mais. Vou levar vocês nas consultas, tudo junto assim, tudo que eu puder né. Mas se você quiser saber mais detalhes mesmo, você pode olhar lá no outro canal. Achei o choco. Tão estranho andar nos lugares que você não entende a língua. As pessoas falam, você não entende uma palavra, tudo que está escrito você não entende uma palavra, é muito chato isso. Quero ver se eu acho algum mercado, alguma coisa do tipo, que eu preciso comprar talvez algumas nozes para ter comigo durante o dia. Porque o pessoal vai ter chocolate, muita coisa do tipo e eu não posso comer nada então, tem que pelo menos estar preparado para conseguir, conseguir ao menos desfarsar e fugir um pouco. Gente, minha bateria está acabando, eu preciso pôr a câmera para carregar, então eu vou dar tchau para vocês já. Obrigado por virem passear comigo um pouco hoje, obrigado por acompanhar a gente sempre. E nos próximos dias tem mais, até. A gente chegou ali embaixo. Você é do pai e da mãe. Obrigada. É para mim, seu fudado. Senta aí. Para. 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 Eu trouxe teu brinquedo para quê? Ó. Vem. A gente chegou ali embaixo, aí ele sabe direitinho onde indo já né. Aí ele veio subindo pela escada e cada andar ele parava, ficava olhando para a porta e olhava para mim assim. Aí eu quis pegar mais um. Ah, 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 ah. Achou. Mas de conta que você, isso fica ruim. Só agora. Só agora. É assim. Ah, que delícia. Eu amo o cheiro de malha nova. Ai que delícia. Minha prima tem uma loja de pijamas, tipo pijamas lindos assim. Eu vou deixar o site, o endereço do site dela aqui embaixo na descrição do vídeo. Esse pijama é de lá, meu roupão cinza novo é de lá e o pijama do Dani é de lá. Mas eu não vou abrir agora né. Isso o pai comprou para você. Que massa. Olha, essa é para você. Servi de cinco receitas criativas para arrebatar até o carnívoro mais convicto. Não fala que a comida alimenta é ruim, eu só vou continuar comendo carne. Isso também é para o que você pediu. E esse é o seu presente de Natal e de aniversário. É um pé de cada. Você sabia o meu número? Acho que sim. Espero que sim. Sabia? Muito massa, né? Eu achei demais essa vai. E nem é só um pé. Que massa, obrigada. Nossa, eu estava... Parece um traque de parar de usar Ipanema na sua insana. Uhum. Que vergonha. Eu estava realmente precisando do chinelo. Olha! Porque o pomo... Você viu que o pomo roeu uma? Não, não é? Sério? Foi o primeiro sapato que ele... Que ele roeu. Ai que massa! Que legal, né? Nossa, que lindo! Eu estava esperando tipo uma bala assim. Obrigada! Tigela mexicana de quinoa, farro e amaranto. O que é farro? Tá escrito errado. É com medo no começo. Se mexer com 120, ela nem chega a grudar assim. Ela dá uma queimadinha. Vamos fazer a batata suíça com o Samuel. Pronto! Nós chegamos em casa. Olha que ele está! Estava procurando algum brinquedo dele. O que que tem aí, Bo? Calma. O que que tem ali? Ah! Aquela bola! Mas agora não é hora de brincar, na verdade, né? Porque quase meia-noite a gente acabou de chegar em casa. E a gente vai dormir agora. Gente, obrigada por vocês terem assistido esse vídeo. Deixa um comentário se você quiser. Se você gostou do vídeo, dá um like no vídeo. Por favor! E... Espero que vocês tenham um bom resto de dia. Eu vou dormir agora. Boa noite! E até... Amanhã ou... Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!